Olá gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu quero te ensinar a como fazer o isolamento de uma cor utilizando o PowerDirector, beleza? Então vamos lá Eu estou com um vídeo aqui na minha região da timeline do PowerDirector e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos isolar a cor vermelha desse carro e deixar as demais cores com uma tonalidade preta e branca, beleza? Então para fazer isso é muito simples, é só tocar em FX aqui tem uma opção chamada Filter Color Red, então eu vou tocar nela e tocar em mais quando esse efeito for aplicado, olha o que acontece o vermelho do carro se destacou no vídeo, beleza? e as demais partes ficaram preto e branca Se eu quiser trabalhar ainda em cima desse vermelho, eu toco nessa opção toca aqui, ó e aqui eu posso fazer alguns ajustes nessa área, beleza gente? Então, espero que vocês tenham gostado uma dica muito legal para quem gosta de fazer vídeos diferenciados Fique com Deus, nos encontramos no próximo vídeo se inscreve aí no canal e deixe seu like Um abraço!